E aí, pessoas aqui, quem fala é o Hatsu. Bem-vindos a mais um vídeo de alguma coisa, né? Gameplay aleatória, faz tempo que eu não trago algo assim. Praticamente era pra ser de semana em semana, mas sei lá, tô fazendo de qualquer hora. E bom, veio aí no Prime Game aí, eu lembro que eu contei pra vocês, né? Que eu ganhei o Amazon Prime de graça, do nada a Amazon me deu. E aí, beleza. E aí, tava dando esse jogo, esse mês. Eu achei isso bem legal, né? Veio na palma da mão aí. É um jogo que eu gosto bastante. Que eu já joguei, aliás. Eu joguei muito na época do Wii. Eu fiz até 100% dele. Cheguei, eu acho que fazer. Deixa eu baixar esse aqui, tudo que pariu, né? Eu cheguei a fazer 100% na época do Wii. Era mó ruim, né? De jogar pelo Wii. No Wii, eu acho que eu jogava também o Indiana Jones 2. Nossa, eu jogava bastante Lego no Wii, cara. Era meio engraçado isso, né? Eu jogava pelo YouTube, em qualquer lugar. No Play 2, no 360. No 360 nem tanto, que era muito mais caro o jogo. Mas, eu acho que já tá tudo certo aqui, porque o bagulho tá em tela cheia. Então, tá tudo, ó. Meio tela preta. Que estranha essa tela preta, cara. Espero que dê pra ver o jogo. Qualquer coisa, ó. Qualquer coisa, eu dou essa tirada aqui de tela. Pronto. Pelo menos agora é garantia que vocês vão ver. Eu acho. Mas, enfim. Chega de enrolação. Vamos ver. O que que tem de trailer? Calma. Calma. Pera aí, mano. Nossa, eu lembro... Nossa, eu lembro de cada fase desse jogo. Não lembro de todas, né? Mas, nossa, eu lembro que foi mó rolê fazer 100%. Só quero ver qual vai ser o próximo. Vai ser o Lego Indiana Jones 2? O que que vai ser? Porque é bem antigo isso. Caraca. Nossa, era dessa época? O Lego Harry Potter 1? Eu jurava que esse veio depois. Bom, o Lego Harry Potter... Os dois Lego Harry Potter que eu tenho na... Eu já fiz até... Tentei fazer série no canal. Nossa, mas essa época que a Lego fazia tudo igual, os jogos, era engraçado. Mas esse é um pouquinho diferente, que eu lembro. Será que era um pouquinho diferenciado? Eu acho meio chato que hoje em dia o Complete Saga, né? Vem o 1 e o 2 já junto. Eu não gosto muito, sinceramente. Eu gostaria mais se fosse separado. Nesse jogo a galera ainda era muda, né? Mas o... Cara, é engraçado porque... Eles fizeram o Lego Star Wars 3 por causa que, tipo, não tinha o 7 ainda, né? Aí fizeram o do 7, o Lego 7. Nossa, eu fiz 100%. É um cocô. E... Pô, fizeram um desse que é da série, mano. Meu Deus do céu. Nunca tiveram... Acho que nunca fizeram de sério. O que você vai fazer? Tentando lembrar de alguma outra coisa do jogo. Cara, o que mais? Ainda tô surpreso que eu nunca tinha pensado que esse jogo tinha pra PC. Ah, eu lembro desse bicho. Mas o bicho não tá nem em Lego. Oxi! Nossa, já começa assim essa porra. Então tá, né? Nossa. Que eu vou jogar esse jogo pra valer, eu não vou mais nem fudendo, mano. Já zerei essa porra 100% quando criança. Mas ainda assim, cara... Eu tô jogando mais pra matar... Talvez eu jogue. Só pelas... Pelas fases. Pra matar a nostalgia. Tipo, fazer todas as fases. Lembrar, mas fazer 100% disso aqui... Nem ferrando. Eu queria fazer do 2. E do 3. O do... Então, mas eu acho chato que eles fizeram do 2 e do 3. Pô, esse cara ainda é pra subir, não? Isso. Ah, não. Ah. Pam, pam. Por que tem isso? Tá dando dano. Mas é, eu não vou ficar fazendo questão, não. De pegar as moedinhas. Nossa, e eu lembro que esse jogo é chato de fazer tudo. Era nesse que tinha uma nave dourada no final? Não lembro. Aquele bicho é pra fazer ou não? Ué, o que aconteceu? Ah, é pra subir nele? Ah. Então tá bom. Já perdi uma vida aqui de besteira. Olha que emoção. Dá pra correr? Ah, dá. Vai ser um rato essa porra. Meu Deus. Nossa, um monte de moeda gratuita. Meu. Eu vou me despedaçar. Meu Deus. Qual o nome dessa mulher? Padmé. Nem lembrar. Olha o jeito que ela tá correndo. Mais difícil que o Dak Souza isso aqui. Você é louco. Vamos. Tadinho do bicho. Meu cu do bicho. Vamos. Por que eles não estavam brigando entre si antes, hein? Eles são burros? Nossa, eu amo esse bicho. Nem lembrava da existência, mano. Não lembro de quase nada do Star Wars, mano. Apagou a minha memória. O cara chega assim. Você é da puta. Você é da puta. Não, não. Você é da puta. O que é isso? Ah. Pô, o moço vai ficar com as minhas? Ah, mas é uma galera. Nossa. O bagulho dando tutorial pra mexer no Jedi. Mas por que é um Jedi? Boa sorte, boa sorte, boa sorte É tardinho do bicho Acho que ainda não existiu o bagulho de apertar e segurar, né E aí trocava de personagem pra o que ele queria Cadê? Vamos lá, repetir Nossa, pior que eu apetei o botão errado E foi Babinha, babinha É beber água Peraí, deixa eu beber Ah, é o tamanho do nome do cara Alguém poderia me explicar o que deveria significar O minikit Daquele barril Até hoje eu não entendo Nossa, mas eu joguei isso há quanto tempo, velho Nossa, não lembro de nada Direito disso Vou pensar que eu joguei a versão toda fudida, né Que não tinha HD, não tinha nada Também eu não sabia inglês, né Ah Aqui é só comer o cu do cara Olha, cai que nem bosta Cara, saber inglês com esse jogo deixa tudo muito fácil Oxe Nossa Nossa É, foda-se o pai, né O cara não deixou o pai morrer, mano O cara atira de boa assim um canhão Cadê eu? O bagulho é só isso Abri e fechar Meu Deus, o bagulho é só abrir e fechar, mano Parece que a cada jogo que passa de Lego Os caras ficavam assim Menos criatividade O Lego Batman 1, mano Os primeiros Star Wars, assim Imbatíveis Isso aqui já tá meio... Meu Deus Os outros Lego não tinha isso, não Se tinha, não era tão assim Esse cara vem da puta que páreo Rolos, eu estava gozando, gente Perdão O Yoda muda engraçado Daria pra ele ser mudo na história Isso seria tipo, sei lá, o episódio 1 De 30 minutos Fico pensando Massa quantidade de personagens Eu achava isso pra cacete Aí os caras fiam criando cada vez mais, né Cada Lego tinha mais, 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 mais É E aí veio o Lego Skywalker Saga lá E não melhorou nada Mó triste Cheat Games não sabe mais fazer jogo Mas tem jogos de Lego bom, cara Isso que é engraçado Tipo aquele Lego Journey lá Tem o outro Lego que você tem que montar as coisas pra conseguir Fazer a passagem Pra as coisas que você quer fazer Quando o Lego não é da Tieti Games É bom Hoje em dia Não que esse seja ruim, né Mas tipo Lego é um bagulho que tipo Só dá pra jogar quando é criança Uns dois, três jogos E eu joguei quase todos Da época, né Até 2015 Meu Deus Aí eu Já tava maluco Acho que o último que eu joguei Que eu comecei a enjoar Foi Assim, eu não zerei Mas eu lembro de ter jogado Era a demo do Lego Movie Foi depois desse aí Que começou a Parar de querer jogar Mas aí ano passado Acho que ano passado Ano retrasado Eu zerei o Lego Ninja Go, né 100% Foi o único De todos os Lego Que deu vontade de jogar De novo E foi aquela experiência, né Uma experiência mais ou menos Lego Harry Potter Fiz ano passado Eu já tinha jogado Só que eu joguei de novo Tinha que jogar aqueles Cinco até o Sete Parte dois Algo assim Eu Não me lembrava disso Eu me lembro Eu lembro de umas passagens Eu acho que é nesse jogo É nesse jogo mesmo Que tem os bagulho Que você Vai pra nave, né Tá tendo uma guerra do lado Porra, é nesse mesmo, cara Que foda Pensava que era no Do Lego Harry Potter Não Lego Star Wars 7 Ah, então aqui Precisa de Três negócios Lembro de umas passagens Doideira Mas é Eu não gosto muito Do Lego Saga lá Do Complete Saga Por causa que ele muda Ele só fica com O hubzinho Do Segundo jogo E eu amo mais O hub do primeiro E aí não tem o hub do primeiro E eu lembro que ele muda Mas coisinha da gameplay Do jogo É coisa pouca Mas É o nível Certo pra me Fazer não gostar Do Complete Saga Eu gosto do dois Eu gosto do um Eu joguei mais o dois Por causa que o disco Do um No meu Play 2 Parou de funcionar Nossa Eu lembro disso Eu ficava tudo confuso Eu não conseguia entender O que era pra fazer com isso Eu era muito burro Eu levei mó tempão E eu devia ter o que, mano? Devia ter o que? Dez anos? Onze? Não Acho que uns Doze Uns doze É, uns doze Com certeza Isso faz o que? Uns dez anos Que esse jogo já existe Nossa Nossa Eu lembro que eu tenho um livro do jogo também Que isso Lego Marvel Nossa Lego Marvel Eu também fiz 100% Eu gostava pra caralho Eu comprei Acho que há uns dois anos atrás Foi 2021 Na época que eu ainda namorava Caralho Acho que foi exatamente Acho que eu pedi pra namor... Nossa Eu pedi pra minha ex Comprar o Lego Marvel 2 Foi alguma coisa assim Foi algum absurdo desse E aí eu peguei o jogo Eu não joguei Joguei Acho que eu gravei um vídeo Aqui no canal E não joguei mais Tive que jogar um dia Insano Engraçado Lembrar das coisas Pô Mó dó do bicho Aham E aí E aí E aí Estranho O que é pra fazer Tá Eu Estranhamente lembrava desse som Onde que é pra pôr o outro Ah Tá falando Desses negócios Ah Tá Não é isso Rapid Fire Eu acho que é Tiro rápido Só pode ser isso Todas as troupes Todas as troupes Todas as rapidificam o arma Cara Não é isso Cara Antes de acabar o vídeo Eu quero lembrar Ah Tem que estourar aquilo Mas como é que faz Todas as troupes Todas as troupes Todas as rapidificam o arma Estranho Só quero destruir isso aí E ver o que eu descobri Uau Estranho O que é que é pra fazer Mas é pra lá Caralho O que é que é pra... Ah Não era com ele? Não? Amigo Não era isso E não era isso Nossa senhora Tadinho dele O que é que faz com isso Então Pera aí Mano O que é pra fazer Ah tá É que ficou aparecendo Tutorial Eu pensei que era ali O cara tá de boa Beleza Por hoje é só Então Nossa Eu lembro que eu joguei Um Republic Command Alguma coisa assim Né Do Star Wars Eu lembro que era até que legal Mas bom gente Esse foi o vídeo aí E eu Vou tentar jogar a fase Não Não vou jogar o resto da fase não É legal o jogo Eu lembro que eu gostava Ele não é um dos melhores Legos Mas eu lembro que era legal Não era tão ruim assim não Enfim Espero que tenham gostado Puxa Eu deixei a tela cheia Enfim É isso aí Esse aqui é me divertir mais Sinceramente Mas é aquilo né Tá saturado de Lego É sempre fogo Nossa Pra que eu comprei Lego Mano Tem uns 3 Lego Na minha conta Que é pra zerar Eu não zero Agora tem esse também Pelo menos esse aí Veio de graça Enfim Nossa Pra que essa palma É isso aí Espero que A gente se veja Numa próxima Qual vai seu título? Não faça a menor ideia Não faça a menor ideia Não faça a menor ideia Não faça a menor ideia